Olá, Ginhos e Gênias, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, em Mar de Amor, Coral é hipnotizada e revela seu passado nos próximos capítulos da trama. Confiram a seguir. Eugênia Silva Após um barraco no restaurante onde estava com Vitor Manuel e Oriana, Coral será hipnotizada e acabará revelando seu passado. Por meio da hipnose, Coral diz que era casada e que seu esposo tinha uma amante e que eles estavam viajando por Miami quando o iate onde estavam se chocou contra as rochas, matando seu esposo queimado. Com medo do que tenha dito, Coral volta a procurar o Dr. Irasabal, que pergunta a ele o que a perguntou quando estava hipnotizada. Coral se joga para cima de Hernan, o dizendo que queria estar desperta, nua e de olhos bem abertos em sua cama. Após dar em cima do bonitão e quase beijá-lo, Coral o garante que queria que Hernan a desejasse. O doutor, encantado com as palavras de Coral, está quase caído nas garras da magéria quando são interrompidos por sua assistente, que traz Vitor Manuel em seguida. E aí? Hernan irá cair nas garras de Coral? Deixe aqui abaixo nos comentários a opinião de vocês. Vitor Manuel em seguida. Vitor Manuel em seguida.